No mês de conscientização sobre as hepatites virais, conhecido também como Júlio Amarelo, a Secretaria de Estado da Saúde está intensificando as orientações sobre a prevenção, o diagnóstico e também sobre o tratamento dessas doenças que são silenciosas e atacam o fígado. As hepatites virais são um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. O José Francisco, por exemplo, teve o diagnóstico de hepatite C em 2006 durante exames periódicos realizados pela empresa em que ele trabalhava. Assim como o José, na maioria dos casos as infecções são silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Depois da conclusão dos exames, fui encaminhado para fazer um tratamento com duração de um ano, que ao seu final não deu certo a cura do vírus. Fiquei aguardando, por mais de um ano, o lançamento de novos medicamentos mais modernos. Foi quando fui chamado novamente para fazer o tratamento, que também não deu certo, com duração de seis meses. Fiquei novamente aguardando medicamentos até que surgiu uma oportunidade de fazer o tratamento novamente por um ano. E nesse, em 2010, consegui a cura do vírus. Provavelmente, pela demora nos tratamentos que fui submetido, fiquei com sequelas. Hoje sou portador de cirrose e tenho três nodos no fígado. Por isso, no mês de conscientização sobre as hepatites virais, conhecido como Júlio Amarelo, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, está intensificando as orientações sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. A coordenadora de epidemiologia da CESAP enfatiza a importância de realizar o teste para as hepatites virais. Nós sabemos que a hepatite hoje, a nossa preocupação, porque ela tem cinco tipos de vírus, a hepatite A, B, C, D e E. Na realidade, a nossa chamada de atenção é para B e C. Então, a preocupação da Secretaria é juntar as ações, por exemplo, junto a PRF, junto a todos os serviços, RUIS, SAMU, rede de urgência, emergência, área hospitalar. A principal preocupação da CESAP no momento é a necessidade de ampliar os testes para a descoberta da doença. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, lá em 2022 foram notificados 115 casos da doença aqui no estado. Já no ano passado, em 2023, foram 138 casos da doença. E até o momento, em 2024, foram 75 casos de hepatites virais aqui no estado. E é um incentivo para a população, para a gente trabalhar o que? A oferta de vacinas, oferta de testes, orientações. E, consequentemente, a Secretaria de Saúde vem tentando organizar ou ajustar essas ações. São ações de saúde. Consequentemente, hoje, a Secretaria de Saúde estabeleceu, nós vamos trabalhar picos, dia 23, que é o dia do comando de saúde, de prevenção. Na realidade, trabalhando o PVT, o Programa Vida no Trânsito, com oferta de quê? Da vacinação, com oferta de testes. É o momento das pessoas de você ofertar e a população chegar e ter acesso a esse teste.